Olá, o meu nome é Augusto Ferreira, eu tenho 54 anos e há cerca de 20 anos fui diagnosticado com artrite reumatoide. No início não me preocupei e não me chateava quase nada, mas depois de fazer 50 anos comecei a perceber que a doença estava a evoluir muito rapidamente. Todos os dias eu tinha dores nas minhas articulações, tinha dores constantes nos meus joelhos, a subir e descer escadas começava a ser muito doloroso e cada vez tinha mais crises e eram cada vez mais fortes. Isso obrigava-me a aumentar cada vez mais a dose dos anti-inflamatórios, da cortisona, etc. Portanto, era muito fácil perceber que eu estava a perder muita qualidade de vida e estava a perder a minha saúde também. Um certo dia, um amigo apresentou-me o X39, explicou-me que era uma coisa natural, que promovia a reativação das células terminais e eu decidi experimentar. Comecei a utilizar o X39 no dia 9 de Agosto. Dois dias depois de ter começado, eu tive mais uma crise de artrite reumatoide e decidi experimentar o X39 e colocá-lo exatamente no sítio onde mais inchado estava e mais dores eu tinha. O que é certo é que 24 horas depois, o meu pé praticamente já não estava inchado e eu já não tinha dores. Consegui resolver uma crise que normalmente durava 15 dias em 24 horas e sem usar qualquer tipo de químicos ou medicamentos. 15 dias depois de ter começado, eu deixei de ter as dores e o desconforto que sentia normalmente e até hoje, dois meses depois, eu nem me lembro que tenho artrite reumatoide. Sinto uma energia renovada, sinto uma disposição incrível. Posso até dizer que sou, de facto, um homem novo. Recomecei a fazer coisas que tive que deixar de fazer devido à doença, como, por exemplo, andar de bicicleta, que é uma coisa que eu adoro e que já não conseguia fazer há cerca de 3 anos porque os meus joelhos não me deixavam. Com acompanhamento, com supervisão do meu médico, reduzi-me a medicação para metade e eu continuo a sentir-me absolutamente espetacular. Não tenho dúvidas que vou continuar a usar o X39. Quero agradecer ao meu amigo que me apresentou este produto e aconselho a toda a gente que veja este testemunho, que experimente o X39 porque pode mudar a sua vida como mudou a minha.